O Becum fala, sou eu, Mr.FoxyGerman, eu estou jogando aqui para vocês, um jogo das antigas, Pac-Man, bora jogar, vamos jogar aqui o Pac-Man, vamos jogar aqui o Pac-Man, vamos jogar o Pac-Man, é quem que joga, eu não me lembro. Olha o Pac-Man galera, já dá para matar os fantasma, bota aqui fantasma, a gente matou o fantasma pink, vamos matar ali, matamos, matamos o Pac-Man. Aqui eu era inscrito no canal One By Game, se chega dos fantasmas, vamos matar, ai não, eu não percebi que tinha acabado o tempo, nosso recorde galera é tentar comer todas as frutinhas aqui amarelas, é meio rosa né. Às vezes para mim parece que está mudando de cor, às vezes é cor de pele, às vezes é amarelo, às vezes é rosa. Mas olha galera, a gente está indo bem. Galera, como é isso, quem você gosta mais, Pac-Man, Mario ou Sonic? Estou tendo que pegar aqui os atalhos. Matei um, quase que eu mato, agora eu não consigo mais matar os fantasmas. Vamos conseguir galera, vamos galerinha, vamos galerinha, só falta aquilo lá galera. Só faltam algumas frutinhas para a gente ter, para a gente zerar o Pac-Man. Aproveita que os outros fantasmas estão presos ali ainda, e vamos passar ali. Conseguimos Garela, Garela, Garela não, até buguei. Conseguimos passar de fase no Pac-Man. Vamos continuar aqui, matando dois fantasmas de uma vez. Eu jogava esse joguinho muito no computador. Galera, eu não gosto de falar muito nos jogos que eu trago aqui no canal, porque eu gosto mais de falar no Minecraft. Galera, eu vou querer fazer um vídeo de Minecraft, mostrando como eu construo a pizzaria do Vida de Animatronic. E eu estou pensando em fazer a pizzaria da terceira temporada, porque eu estou querendo fazer várias temporadas para o Vida de Animatronic. Aí, a segunda temporada vai ser no Fogna Tens Frags 2. A terceira, no Fogna Tens Frags 3. Ó, morango! Morango dá mais quantos, né? Não podemos morrer! Eu estou travando no Red. Ah, perdemos todas as nossas vidas, galera. Então, galera, se você gostou do vídeo, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo de Pac-Man. Ou de qualquer outro jogo que vocês quiserem. Tchau!